Assista agora, Força Militar! Olá! Neste programa do Força Militar da Amazônia, você vai conhecer a missão, os trabalhos e as atividades desenvolvidas pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas, que atua como uma força auxiliar do Exército Brasileiro aqui na nossa região. É isso que veremos agora no Força Militar. No Brasil, a história do Corpo de Bombeiros começa no dia 2 de julho de 1856, por meio do decreto assinado pelo Imperador Dom Pedro II, que instituiu o Corpo Provisório de Bombeiros na corte da cidade do Rio de Janeiro. 24 anos depois, em 1880, a corporação passou a ter organização militar. Foram concedidos postos específicos aos seus componentes. Com o passar dos anos, equipamentos mais sofisticados foram fornecidos, e as primeiras viaturas mecânicas passaram a ser utilizadas. Na capital do Amazonas, a corporação chegou em 1874, motivado por dois grandes incêndios que aconteceram na Igreja da Matriz e no trem de guerra da guarnição em Manaus. Esses incêndios motivaram o então presidente da província, doutor Domingos Monteiro Peixoto, a nomear uma comissão para elaborar as instruções do Serviço de Combate a Incêndios, sob a presidência do Brigadeiro Pedro Maria Xavier de Castro, comandante das armas. Após anos de subordinação, a corporação ganhou sua autonomia através da Emenda Constitucional nº 31, de 26 de novembro de 1998. O Corpo de Bombeiros passou a se denominar Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, gozando de total autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Um órgão da administração direta do governo do Estado, tendo como primeiro comandante-geral o coronel Nilson Pereira da Silva. Atualmente, as instalações do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros de Manaus funcionam aqui. Há mais de 10 anos, a corporação está sob o comando do coronel Antônio Dias Santos. Casado, natural de Boa Vista Roraima, possui formação superior de bombeiros militar em Brasília. Além de formação em administração pública pela Universidade Federal do Amazonas. O subcomandante do Batalhão de Bombeiros Especial, o Capitão Justamante, comenta como são realizados os trabalhos no Comando-Geral de Bombeiros, que atua como uma força auxiliar ao Exército Brasileiro. A história conta que o Amazonas foi o segundo bombeiro mais antigo no país em termos de instalação. Então a gente trabalha, hoje o bombeiro cresce da família real até a estrutura atual, que nós temos aqui uma instituição autônoma, permanente, como força auxiliar do Exército Brasileiro. Nesse interim, o Corpo de Bombeiros passou-se como Corpo de Bombeiro Voluntário, Corpo de Bombeiro Municipal, Corpo de Bombeiros Orgânico da Polícia Militar, e enfim, atualmente, como Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, uma unidade independente, autônoma operacionalmente e administrativamente, que é uma força auxiliar do Exército Brasileiro, trabalhando as ações de prevenção de busca, salvamento, resgate, defesa civil, atendimento pré-hospitalar e ações comunitárias. O Corpo de Bombeiros está articulado na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, em dois comandos, um comando de bombeiro da capital e um comando de bombeiro do interior. A capital está estabelecida em duas frentes, uma frente de salvamento e uma frente de incêndio. E no interior, a gente trabalha no salvamento e também incêndio. Uma região como a Amazônia, onde os principais acessos são via fluvial e aéreo, contar com o apoio do Exército Brasileiro é extremamente importante para a corporação. Como o bombeiro é uma força auxiliar do Exército Brasileiro, a gente trabalha em operações combinadas. Então, a Amazônia é um grande continente, onde se a gente não tiver um apoio mútuo, principalmente com as Forças Armadas, em particular o Exército Brasileiro, que nos apoia em operações, tanto operações aeromóveis, operações fluviais, com transporte de topa, nas ações aéreas, onde a gente tem que ser transportado para os mais longes rincões dessa fronteira Amazônia, em ações de salvamento, em ações de combate a incêndio florestal, onde no ano de 98 e o ano de 2000, tivemos grandes incêndios na área de Barcelos. E o Exército Brasileiro foi um grande parceiro nosso em transportar nossas frações para o combate a incêndio florestal. Aliado também, não poderia deixar de furtar, agradecer o apoio da Força Armada Brasileira, da Marinha, que é um grande parceiro nosso, bem como a Força Aérea Brasileira, que nos ajuda sobremaneira nas operações combinadas e as ações de socorro na nossa Amazônia. No mapa, podemos visualizar os municípios onde atuam uma unidade do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros tem responsabilidade também no interior, tem um comando de bombeiros no interior, que é responsável de prever ações de bombeiros, salvamento na área do Estado. Então a gente tem aqui uma fronteira com o país, a Colômbia, tem uma unidade nossa em Tabatinga. Temos uma unidade em Tefé, ambas unidades, Tefé e Tabatinga, são unidades dentro do aeroporto. Temos aqui ainda, em Manacapuru, Itacoatiara e Parintins, unidades urbanas, de bombeiros urbanos, que fizeram parte do Corpo de Bombeiros e Unidade do Comando de Bombeiros do Interior. Ambos ficam no Rio Amazonas, Solimões e Amazonas. Nessa calha aqui, estamos em expansão para a região metropolitana e unidades em Coari, unidades também aqui entre, nesse vão aqui que está do Rio de Tabatinga e Tefé. Então existe planejamento do comandante para que a gente tenha unidades nesses períodos também. Todas as estratégias e operações a serem realizadas são feitas em reunião por essa equipe. Nesse momento nós estamos vendo uma reunião de Estado maior, conduzida pelo Coronel Almeida, uma reunião que nós temos em planejamento para o emprego de bombeiros, uma operação que vai ser encadeada durante a semana. É uma reunião que é comum, onde reúne os comandantes de unidade para as demandas operacionais administrativas, o emprego de tropa de bombeiros em operações. Então isso é comum, é uma atividade que é necessária, que vai metodizar o emprego de bombeiros em operações. O trabalho desses homens não se resume em somente combater incêndios, mas também em operações de resgate e salvamento de vítimas em acidentes fluviais pela Amazônia. Veja a seguir, a sessão operacional do Corpo de Bombeiros, equipamentos de alta tecnologia que são usados em qualquer tipo de resgate pela Amazônia. Você está assistindo Força Militar!